A Cidade Pum Pum De Hamilton Oliveira O que que está acontecendo? Que cheiro ruim é esse? Disse o prefeito, o senhor Vassourão E ele grita do seu gabinete Dona Detergente O que que está acontecendo? De onde está vindo esse cheiro tão ruim? O senhor não sabe? É a nossa cidade E ela está conhecida como Cidade Pum Pum Cidade o quê? Cidade Pum Pum Cidade Pum Pum É, nas ruas Todos os adultos e as crianças Não estão colaborando com a limpeza da cidade Isso não pode estar acontecendo aqui Vou verificar Acabou a história? Oi, escritor A história acaba assim? Qual história é essa aí? A Cidade Pum Pum Ah, essa não acabei não Estou precisando de uma ajuda Ajuda? Você não sabe quem pode me ajudar não? Ajuda Olá Eu sou Hamilton Oliveira Escritor e ilustrador Esse é meu primeiro livro infantil Nele, abordo temas bem interessantes Sobre educação ambiental Com personagens bem conhecidos Que é relatado a ele aprender De uma maneira gostosa e divertida Aqui Você encontra o link da campanha Bem aqui Conte o seu apoio Obrigado 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 Obrigado